Olá, seja bem-vindo ao primeiro evento da nossa temporada 2024, a segunda edição do Ultramacho em Campo Verde. Evento agora que bateu o recorde de público em relação ao ano passado, a gente está muito feliz com a quantidade de atletas inscritos. Vamos passar aqui algumas informações para que você possa ir com mais tranquilidade para participar do evento. Primeiro eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Esse ano a gente dá as boas-vindas ao Laboratório Carlos Chagas, a Seiben que está aqui com a gente, o pessoal da Boticário de Campo Verde, que também está nos prestigiando, é nosso patrocinador, Governo de Mato Grosso, junto com a gente há muitos anos no evento. Além disso, todos os nossos outros parceiros e patrocinadores, parceiros oficiais, parceiros de alimentação, hidratação e também os nossos fornecedores oficiais do evento. Pessoal, lembrando a vocês que o nosso sistema de hidratação para as provas, a prova de trail run, 6KM e o cicloturismo não é obrigatório, está levando um kit de hidratação, mas a gente recomenda que leve. As demais provas, todo mundo tem que apresentar uma solução para pelo menos 500 ml de água, que a gente não entrega água em copinho e esse ano a gente também não vai estar mais entregando nenhum outro tipo de líquido, isotônico, energético, suco prático, nada disso. Todo mundo recebeu no seu kit um copinho dobrável e é nesse copinho que a gente vai colocar o líquido. Então, todo mundo presta bastante atenção nisso, para que vocês não tenham nenhum problema durante a participação, tá? A gente também recomenda a vocês que todo mundo leia o regulamento da prova, venha com o equipamento correto para que a experiência de vocês seja a melhor possível. A entrega de kits agora vai ser realizada na Vila Aventura, nos horários que a gente disponibilizou antes da prova, até uma hora antes da largada, vocês conseguem retirar o kit também na sexta-feira entre as 15 e as 17 horas, ok? Entre as 15 e as 19 na sexta, entre as 15 e as 17 no sábado. Largada das provas, sábado, 6 horas da manhã, as duas largadas, domingo, nossa largada começa às 6 horas, 21K, 6 e 10, 6K e 6 e 20, 12K. Agora, vamos falar especificamente da sua prova. Bom, agora eu vou falando especificamente da prova de 12 quilômetros, uma prova que tem um desnível acumulado de 247 metros, ou seja, em 12 quilômetros vocês vão subir 247 metros. É bastante coisa, é uma prova que tem algumas subidas bem agudas. Vamos agora mostrar para vocês aqui, ó, é a base do evento na Lagoa das Araras, vocês vão sair por aqui, vão pegar a trilha, bater no PC, voltar, pegar outra trilha, sair aqui na cidade, pegar outra trilha e voltar. Aqui, ó, a base do evento vai ficar aqui, em frente ao Parque das Araras, a gente vai estar ocupando toda essa estrutura. O estacionamento, pessoal, é livre, tá? Aqui vai estar bloqueado, então vocês podem estacionar nessas ruas laterais ou aqui por cima, certo? Mas essa parte aqui não vai poder estacionar. largada 6 e meia da manhã, vamos agora aqui para o trajeto. Vocês vão ter aproximadamente 1 quilômetro num falso plano aqui, largando. As ruas vão estar bloqueadas pelo município. Então, aqui nós vamos percorrer de asfalto até que vai entrar na trilha. Essa trilha aqui, pessoal, na hora que entra nela, já vai ter algumas descidas, curvinha bem fechada. Nós vamos... Deixa eu passar mais um pouquinho. Nós vamos passar por alguns pontos nela, onde vai ter pontezinha que foi feita, bastante subida, bastante descida, e vai chegar num ponto que tem uma passarela, que eu vou mostrar aqui para vocês. Curvinha bem aberta aqui, ó. Chega em outro barranco e a nossa escada. Olha aqui. Bem técnico chegar até aqui, ó. Bem íngreme. Até a subida. Então, nós vamos ter esse ponto aí, que é essa passarela, que é um dos pontos de maior perigo que a gente tem na prova. Mas, é só vocês ficarem atentos, passar direitinho, no lugar certo, que não tem problema nenhum, ok? Vamos continuar, então, aproximadamente no quilômetro 2. Vai chegar o primeiro ponto de hidratação na prova e também o lugar onde vai bifurcar. O pessoal do 6K vai virar aqui para a direita e continuar a trilha. Então, vocês vão passar por aqui, vão atravessar e vão pegar o estradão. Então, na bifurcação, 12km vai para a esquerda, o pessoal do 6K vai para a direita. Uma vez que caíram aqui no estradão, vão percorrer. No quilômetro 3,5 tem o segundo ponto de hidratação. Vão passar aqui pela ponte da Foz aqui, pertinho da Foz do São Lourenço. Vai bater no PC quilômetro 5, receber uma marcação, voltar. Quando voltar, a hidratação vai ser quilômetro 6,5. Aí, vem uma subida e entra novamente aqui na trilha. Entrou na trilha, vai ter um ponto aqui. A trilha é toda técnica, como a gente já falou para vocês, bastante sobe e desce. Tem alguns pontos que ela está mais pesada, que o chão não está tão compactado. Então, assim, é uma prova em certos pontos bem pesada. Além das subidas, vocês vão aqui cruzar um riachinho. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Esse trecho aqui agora é só para o pessoal dar corrida em trilha. Nós vamos passar aqui também nesse riachinho. Todo mundo vai molhar o pé aqui. E segue o caminho por lá. Então, passou aqui o riachinho, aí vem um outro ponto, que é uma subida muito grande. Nessa subida, a gente vai ter staff, vai ter corda e vai ter bombeiro militar também, auxiliando quem precisar para poder fazer essa subida. Outro trecho aqui das trilhas, das provas de treio. A inclinação. Bora! Subiu, vai continuar até chegar ao quilômetro 10. Chegou no quilômetro 10, vocês vão percorrer aqui a uma estradão de terra até chegar num ponto de asfalto aqui, faltando aproximadamente mil metros para a chegada. Chegando aqui, vocês vão pegar um outro single track até chegar pelos fundos aqui na base do evento. Pessoal, é isso. É uma prova onde vocês vão ter bastante atenção. Como a gente falou, boa parte dela é em trilhas. Então, prestar atenção. Obstáculos naturais, toco no chão, raiz, tá? Venham preparados. Quem quiser vir de luva, é bacana. Quem quiser usar óculos de proteção, é bacana. A gente está preparando uma festa linda. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse evento. Divirtam-se. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode tirar com a gente nas redes sociais ou através do WhatsApp.